Então, boa tarde a todos. Vamos abrir, então, mais uma sessão de trabalhos interdisciplinares, que é coordenado pelo professor Carlos Teixeira. O professor Carlos não pode estar aqui hoje, então, vim para substituí-lo. Sou Bartira Costa, professora, então, da universidade, e hoje a gente tem um tema no Fórum de Interdisciplinaridade chamado Abordagens Interdisciplinares da Violência. Hoje, então, teremos a participação de dois professores da Faculdade de Psicologia, o professor Christian Christensen e o professor Rodrigo Grassi de Oliveira. Cada um dos dois terá em torno de 20 a 25 minutos para fazer a sua apresentação, então, depois a gente acompanha a mesa e vamos fazer um debate sobre as dúvidas, enfim, questionamentos que surjam a respeito das palestras de cada um. A nossa sessão está sendo gravada e pode passar no Facebook e no Twitter da PUC. Então, todas as perguntas que a plateia tiver para fazer devem ser feitas com o microfone junto para, então, poder ser repassada para a rede. Então, vamos chamar, então, primeiramente, o professor Christian. Christian, ele é professor da Faculdade de Psicologia, graduação em Psicologia em 1992, mestrado em Psicologia em 1996, especialização em Neuropsicologia em 2005 e doutorado em Psicologia em 2005. Então, por favor, professor Christian. Então, vou... Deixa eu falar de pé para facilitar um pouquinho. Bom, boa tarde a todos e a todas. Agradeço a presença de vocês. É final de semestre, acho todo mundo bastante sobrecarregado. Acho que é a última edição esse ano do fórum, mas, de qualquer maneira, acho que é uma iniciativa muito bacana da universidade, para a gente poder trocar, enfim, abordar esses temas de uma maneira interdisciplinar. Então, o que eu vou falar agora, na verdade, é um... Enfim, é um projeto de pesquisa que tem sido conduzido primariamente na Faculdade de Psicologia, mas ele integra também outras unidades. Integra uma série de alunos de graduação e pós-graduação. Então, vou tentar abordar esse aspecto mais técnico, o ensino do desenvolvimento de um projeto, que ele se propõe a, na verdade, a desenvolver um protocolo de perícia para avaliação de crianças com suspeita de abuso sexual. E esse projeto, na verdade, ele decorre do NEPT, que é uma estrutura de pesquisa interdisciplinar. São quatro grupos de pesquisa, três grupos da Faculdade de Psicologia, do Programa de Pós-Graduação em Psicologia, e um grupo do IPB, que é o grupo do professor Moisés Bauer, que trabalha com a imunologia do estresse. Então, o NEPT, que é o Núcleo de Estudos e Pesquisas em Trauma e Estresse, ele tem uma série de objetivos. E a ideia é, basicamente, avançar com a compreensão interdisciplinar dos efeitos e dos mecanismos que envolvem a exposição à trauma e à violência. E a gente faz isso através de um conjunto amplo de abordagens, um aspecto amplo de abordagens, que envolve, basicamente, uma proposta translacional, que vai desde a pesquisa mais básica, com animais, experimentação animal, modelos do ponto de vista de psicopatologia experimental, até aplicações clínicas desses achados. Então, a ideia é como é que a gente pode compreender um pouco mais os fenômenos decorrentes da exposição à trauma e estresse e como é que a gente pode avançar na intervenção para melhorar a condição de vida dessas pessoas que têm um grau de sofrimento decorrente disso. Então, é um esforço interdisciplinar para isso. Uma parte, talvez a mais pública, vamos dizer assim, do NEPT, é o Ambulatório de Pesquisa. Então, nós temos um ambulatório aqui na PUC que atende gratuitamente vítimas de trauma e estresse. Então, nós atendemos em torno de 150 a 200 casos novos por ano. Então, o Ambulatório tomou uma dimensão bastante grande, virou um campo de estágio curricular hoje para alunos da psicologia. Então, digamos assim, uma certa parte pública do NEPT é onde a gente realiza uma série de procedimentos de avaliação e procedimentos de intervenção. Mas nós também temos uma preocupação grande do ponto de vista da extensão comunitária. Então, nós temos o desenvolvimento de websites, desenvolvimento de materiais de informativos sobre exposição a trauma e estresse. E tem toda uma ideia também de cursos de formação, cursos de extensão universitária, que nós realizamos com uma frequência para, digamos, transferir parte daquele conhecimento acadêmico para a sociedade, para diferentes setores sociais. Então, tem toda uma missão, do ponto de vista que a gente acha que é importante a universidade cumprir junto à sociedade. E esse projeto decorre, na verdade, de uma parceria que começou, não começou no NEPT, na verdade, é um convênio formal que existe entre a universidade e o Instituto Geral de Perícia do Rio Grande do Sul, que é um convênio que algumas unidades já utilizam através de termos específicos há algum tempo, mais notoriamente, fornecimento de cadáveres, materiais, espécies, enfim, para análise. Mas também, para nós, na psicologia, nós fizemos um termo aditivo, esse convênio geral da universidade, porque, para nós, nós acabamos recebendo, pela especificidade do nosso programa de pós-graduação, uma série de profissionais que nos buscaram para fazer seus estudos pós-graduantes, que são oriundos do Instituto Geral de Perícia. Então, nós temos em torno de cinco, já tivemos seis alunos de pós-graduação que são, na verdade, peritos do IGP. E o IGP é um órgão de ponta no Brasil do ponto de vista da perícia, de uma maneira geral, e da perícia psicológica de uma maneira bastante específica, é um órgão de referência no país, na sua área. E, como a gente tem essa expertise, esse conjunto de alunos, nós também resolvemos, olha, como é que nós podemos solucionar alguns problemas complexos que surgem a partir de situações de perícia psicológica nos casos de abuso sexual. Então, o que eu vou descrever hoje é o racional por trás desse projeto. Então, basicamente, o abuso sexual, uma das formas mais comuns de maus tratos, envolve uma série de aspectos de definição, envolve qualquer contato ou interação sexual entre uma criança ou outro indivíduo em estágio diferente de desenvolvimento, traz uma série de consequências a curto, médio e longo prazo. A prevalência do abuso sexual é elevada no mundo, é elevada no Brasil e na região metropolitana de Porto Alegre. E, claro, a maneira como nós definimos abuso sexual também impacta no dado de prevalência que nós vamos obter, de tal maneira que, se nós definimos abuso sexual como um evento de uma forma muito estrita, que envolve simplesmente o intercurso sexual, isso tem uma prevalência muito baixa. Mas, se nós definimos como qualquer ato que envolve uma interação sexual entre indivíduos com um grau diferente de desenvolvimento e não simplesmente entre um adulto e uma criança, isso tem uma prevalência muito alta. Então, alguns dados, que eu não vou me deter aqui, mas existem dados mundiais, existem dados sul-americanos, alguns dados nacionais sobre a epidemiologia desse fenômeno. Também é importante notar que o abuso sexual ocorre com indivíduos de sexo feminino, com meninas, abuso sexual na infância e na adolescência, então, com meninas em sua maioria, mas também ocorre com meninos numa proporção que não é desconsiderável. Então, normalmente, a gente tende a estar mais atento a esse fenômeno com meninas, mas, com meninos, isso também ocorre. Em Porto Alegre, a gente tem alguns dados de prevalência a partir de registros. Quando a gente vai olhar isso na casuística do serviço, é um pouco diferente. Quando a gente vai fazer isso do ponto de vista de levantamento na população geral, é um pouco diferente. Quando a gente vai levantar esses dados em grupos clínicos, sempre é maior que na população geral. Existem uma série de fatores de risco e, talvez, a maneira mais interessante de nós pensarmos esse fenômeno seja na forma de contextos ambientais que vão se tornando, desde aqueles mais próximos que ocorrem na esfera do indivíduo, no contato imediato que o indivíduo tem, até aspectos mais amplos do ambiente, que nós necessariamente não definimos como ambiente físico, mas que também impactam o ambiente. Por exemplo, sexo. Sexo é uma variável importante para abuso sexual. Então, aqui está para maus-tratos, mas, por exemplo, meninas, então, o sexo feminino tem um risco aumentado para sofrer abuso sexual. Crianças prematuras têm um risco aumentado para sofrer maus-tratos. Numa esfera um pouco mais ampla, indivíduos que estão em famílias com pais muito jovens ou famílias monoparentais têm um fator de risco aumentado para sofrerem maus-tratos. Numa esfera realmente mais ampla agora, o tamanho da família impacta no risco aumentado para sofrer maus-tratos. Famílias, por exemplo, muito isoladas ou que têm níveis muito elevados de estresse têm um risco aumentado para maus-tratos. E fatores que envolvem a comunidade e a sociedade. Por exemplo, sociedades onde leis... Recentemente teve uma discussão muito grande, no ano retrasado, sobre o uso ou não da punição física como método pedagógico na educação dos filhos. Então, sociedades onde essas leis são mais claramente estabelecidas têm uma diminuição, na verdade, no risco de maus-tratos. Então, tem uma série de fatores sociais, comunitários, que impactam a ocorrência, o risco para a ocorrência desse fenômeno. O abuso sexual traz uma série de consequências. Algumas envolvem consequências cognitivas, emocionais e comportamentais. Então, as crianças ficam mais irritadas, as crianças têm um comportamento mais sexualizado, as crianças começam a ter uma diminuição na sua autoestima, isso mais imediatamente. Essas consequências se prolongam ao longo da vida. Então, a gente sabe que isso tem um efeito deletério no desenvolvimento e essas consequências trazem, na verdade, uma maior utilização dos serviços de saúde. Então, tem um custo social muito grande esse fenômeno. Eu não vou entrar em detalhes, mas, tanto na infância quanto na adolescência, que não está ali sinalizado mais na vida adulta, abuso sexual está associado a uma série de efeitos ou desfechos desfavoráveis para o desenvolvimento. Claro que nós, na área de saúde mental, estamos mais focados nos efeitos do ponto de vista de adoecimento mental, mas existem efeitos psicossociais amplos e até efeitos físicos e fisiológicos importantes, que depois o professor Rodrigo vai falar um pouquinho mais disso também. Um dos fatores, uma das consequências mais claras para o abuso sexual é transtorno de estresse pós-traumático, depressão, suicídio, risco de suicídio, tentativa de suicídio, promiscuidade sexual, um pouco menos, ter comportamentos sexualmente abusivos e, na verdade, fracasso acadêmico. Então, uma série de desfechos importantes associados fortemente ou moderadamente, vamos dizer assim, ao abuso sexual. Nós sabemos que isso impacta. Sofrer, e acho que uma parte que o professor Rodrigo vai abordar vem justamente nessa distinção. Sofrer alguma situação adversa na vida, no desenvolvimento, especialmente no início do desenvolvimento, tem um impacto. Esse impacto é diferencial. Dependendo de quando isso ocorre na vida, nós vamos ter sistemas no nosso corpo que vão ser diferencialmente impactados conforme a idade e outras variáveis que depois nós vamos explorar um pouquinho mais. Mas aí tem um problema importante. Tem algumas questões que surgem quando há uma denúncia, num conselho tutelar, por exemplo, de uma suspeita de abuso sexual. Então, uma das questões centrais hoje para os peritos que trabalham nessa área é como avaliar, como fazer a perícia num caso de suspeita de abuso sexual. Porque o intercurso sexual que poderia produzir uma prova material ocorre na minoria das vezes. Então, na maioria dos casos, não há um elemento que é chamado de materialidade. Não tem algo que comprove fisicamente, do ponto de vista de matéria, se o evento ocorreu ou não. Então, isso impõe, na verdade, para os peritos uma série de questões bastante importantes. Quais são aqueles instrumentos ou técnicas que produzem um resultado mais válido, mais confiável, do ponto de vista do resultado de uma avaliação pericial onde a prova física não está presente? Então, isso é uma questão central hoje na perícia forense, na perícia psicológica, nesses casos. O objetivo geral desse projeto foi tentar desenvolver e validar um protocolo com indicadores psicológicos e comportamentais e marcadores neurobiológicos que poderiam corroborar o processo de avaliação pericial das crianças com suspeita de abuso sexual. Então, é um projeto que tem, digamos assim, uma série de objetivos do ponto de vista de desenvolvimento científico, mas também tem uma aplicabilidade direta no modo de fazer, em como se faz ou como a gente pode contribuir para melhorar a qualidade da perícia, que já é excelente, que é feita em nosso estado, e como isso pode ser ou não transferido para outras situações, em outros estados, eventualmente em outros países. Então, esse era o objetivo geral. E aí tem uma série de objetivos específicos que eu não vou me deter nisso, mas vou sumarizar dizendo que tem um doutorado sendo feito dentro desse projeto, tem quatro mestrados sendo concluídos dentro desse projeto e um conjunto bastante grande de alunos de iniciação científica na nossa unidade, também no IPB, envolvidos em diferentes aspectos deste projeto. Então, é um projeto bastante extenso, eu não vou cansar vocês do ponto de vista dos objetivos específicos ou aspectos metodológicos. mas, na verdade, envolve não só o desenvolvimento do protocolo, como a adaptação e validação de uma série de instrumentos que são o padrão Word no mundo para avaliar estas coisas que, hoje, nós não temos um instrumental, uma técnica que nos permita avaliar de uma forma tão satisfatória assim. Então, tem uma série de instrumentos do ponto de vista de um instrumento que são sintomas pós-traumáticos em crianças, tem um instrumento que envolve as cognições, os pensamentos pós-traumáticos em crianças, tem um instrumento que envolve o comportamento sexual, a avaliação do comportamento sexual inapropriado, envolvendo também conhecimento. Então, tem uma série de instrumentos, escalas, que estão sendo adaptados, que são o padrão Word que se usa no mundo e que nós vamos, por conta desse projeto, disponibilizar por uso forense, por uso clínico em pesquisa no país. Existe também uma série de hipóteses sobre o que na neurobiologia desses indivíduos é mais ou menos impactado após a experiência de uma situação traumática como abuso sexual. Então, nós não temos a pretensão de ter um marcador neurobiológico que vai dizer que isso ocorreu ou não, mas que evidências do ponto de vista corroborativo nós poderíamos ter como auxílio para fundamentar uma hipótese melhor ou menos ou mais com menos ou mais apoio que nos permitisse que o perito lá na ponta, lá no serviço, pudesse ter uma maior ou menor segurança daquilo que ele está observando e verificando através de uma série de instrumentos. De novo, o objetivo final desse projeto não é que a gente saia com um conjunto de passos ou tenha um algoritmo para decidir se a criança foi ou não foi abusada. São acessórios, são recursos que, junto com uma entrevista, junto com dados corroborativos, dados de informação, vão auxiliar o perito a tomar uma decisão. O projeto inicial, na verdade, tinha 150 crianças inicialmente propostas, um grupo com uma confirmação ou forte suspeita de abuso sexual, que iriam vir periciadas do IGP, um grupo com outros tipos de maus-tratos que não abuso sexual e um grupo de sintomas clínicos. Uma série de instrumentos foram elencados, muitos desses foram adaptados neste processo, e tem todo um procedimento de coleta e análise de material biológico. O desenho da coleta é bastante complexo, porque envolve dois avaliadores revezando com outra dupla para cada caso, envolve uma entrevista com criança e um cuidador ou responsável legal. Isso é feito simultaneamente e de tal maneira que um não tem conhecimento do que o outro está fazendo e a informação que vem da perícia também não é dada neste primeiro momento para não interferir o processo de coleta. Alguns dados preliminares, até agora nós temos, enfim, vou mostrar dados com diferentes subamostras, vamos dizer assim. Num dado preliminar, dividindo em três grupos, nós temos aí em torno de 84 crianças que já foram abusadas, mais ou menos um terço delas que sofreu abuso sexual, 25% sofreram alguma forma de maus-tratos que não abuso sexual e sintomas clínicos. É um grupo clínico que procura os nossos serviços e que a gente avalia também. Um pouco mais de mulheres do que homens na nossa amostra até agora, uma distribuição de faixa etária relativamente equilibrada e alguns achados muito, muito preliminares. Aqui já é um grupo um pouco maior de indivíduos, mas trabalhando com quatro grupos. Aqui um grupo que sofreu abuso sexual, um grupo que sofreu maus-tratos, um grupo que sofreu outras formas de trauma que não maus-tratos e um grupo de sintomas clínicos, nós temos, então, uma diferença nessa escala que mede cognições pós-traumáticas, sugerindo o quê? Existe um impacto diferencial do abuso sexual na forma como eu começo a processar a informação a meu respeito sobre o mundo e sobre as outras pessoas. Esse é um inventário que mede ou tenta acessar esse tipo de padrão de pensamento. Um outro dado, quando a gente vai olhar uma lista de sintomas na infância pós-traumáticos e, quando a gente vai olhar especialmente a escala de transtorno de estresse pós-traumático ou sintomas de estresse pós-traumático, a gente também tem um efeito diferencial de ter sofrido abuso sexual. Então, as pessoas que sofreram abuso sexual, pelo menos, ou com uma forte denúncia, uma forte suspeita via perícia, eles têm mais sintomas pós-traumáticos do que aqueles que sofreram outros tipos de maus-tratos, do que aqueles que sofreram trauma sem ser maus-tratos e daquele grupo clínico. Esse projeto, ele segue, é um projeto de longa duração, visto o número de pessoas que estão envolvidas, ele é um projeto financiado pelo CNPq, em grande parte, pela FAPERGS, em menor parte, pela PUC, em alguma parte, através dos editais BPA. E o nosso grupo, na verdade, é um grupo bastante grande, aqui estão, ela em casa, algumas das principais pessoas que estão colaborando com pesquisadores, no mestrado, doutorado, iniciação e pesquisadores associados. Então, muito obrigado. Sim. Então, agora, prosseguindo a nossa sessão, o professor Rodrigo Grassi de Oliveira, vai agora nos apresentar, o título da palestra é Neurociência e Pesquisa Translacional do Estresse Precoce. Então, Freud, tinha razão, a culpa é do trauma na infância? Então, vamos ver, professor Rodrigo, da Faculdade de Medicina, fez graduação em Medicina em 2001, especialização em violência doméstica contra crianças e adolescentes em 2004, mestrado em psicologia em 2004, especialização em residência médica em 2005, especialização em psicoterapia cognitiva em 2005 e doutorado em psicologia em 2007. Então, agora, o professor tem mais uns 20 minutos e depois, esse aqui, e depois, então, eu acho que os professores ainda querem fazer um debatezinho com a apresentação dos alunos de iniciação, que vão também participar da nossa sessão. Então, agora, professor Rodrigo. Boa tarde a todos. Queria agradecer o convite. Eu sempre combino com o Christian que, enfim, dois apresentando um assunto pesado desses e assumindo um tom pesado fica pesado para todo mundo. Então, a ideia é que eu apresente aqui uma breve revisão sobre algumas das hipóteses que a gente tem investigado. é sempre estranho ouvir fazer mestrado, fazer... Porque a gente não para de fato. E a última questão é que, até pela característica interdisciplinar do trabalho, eu acabei passando também a contribuir para o pós-graduação de pediatria. Então, o trabalho que eu vou apresentar hoje diz respeito a essa ponte, digamos assim, que acontece na Ipiranga. Esse, na verdade, é o trajeto geográfico que o grupo de pesquisa faz. Então, se a gente não conseguir atingir as metas de publicação, pelo menos a gente vai emagrecer. Só para quem não conhece o Prédio 11, a gente começou esse trabalho especificamente contribuindo no primeiro BPA Praias com a Faculdade de Educação Física. Da Educação Física, então, caminhamos em direção ao IPB, do IPB para pós-graduação em Biologia, no Prédio 12, e, enfim, voltando ao 11, e esse fica, então, o nosso percurso na PUC. Então, geograficamente, a interdisciplinaridade ela se traduz também em deslocamento. Provavelmente, quem conhece ou quem me conhece deve ter estranhado um pouco ter, enfim, citado o Freud na sugestão da palestra, mas é bem importante eu trazer isso, não é pelo fato de eu trabalhar basicamente com psicobiologia, que as teorias ou que os pressupostos de fundamentos da psicologia não ainda tenham influência, mesmo no trabalho de bancada, mesmo no trabalho, como vou falar para vocês, com modelos animais. Então, como assim, Rodrigo? Psicanálise transpassando até um modelo de bancada. Mas vou tentar fazer a conexão. O Freud é o primeiro autor que formula uma teoria a respeito do trauma na infância. Lá no início do século XX, ele propõe que a causa da histeria, para quem não conhece, um transtorno de personalidade, um padrão de funcionamento sistemático, teria uma causa ambiental. Essa causa seria um trauma, seria algo que ocorreu de maneira drástica na primeira infância. Na citação dele, seria, então, uma irritação genital precoce, nas palavras dele, uma experiência precoce de relações sexuais com irritação efetiva das partes genitais, resultante de um abuso sexual praticado por outra pessoa. Então, um modelo bem etiológico conectando um evento traumático na infância, ele segue. E o período de vida que encerra esse acontecimento funesto é a primeira infância, até os oito a dez anos antes que a criança chegue à maturidade sexual. Eu vou mostrar para vocês que, apesar de, teoricamente, e isso é importante do trabalho do Freud, o Freud é um grande teórico, ele não tinha elementos, evidências empíricas para fundamentar a teoria que ele propunha. Então, o que, de alguma maneira, se desenvolveu ao longo desse século, surpreendentemente, corrobora uma série de teorias que o Freud já propunha no início do século. Inclusive, eu acho mais surpreendente ele estabelecer a janela de desenvolvimento que eu vou mostrar para vocês aqui, do ponto de vista neurológico, faz todo sentido. Então, como o caso da neurose, não seria simplesmente a experiência sexual precoce, mas sim tal experiência acontecida num momento específico. Certo? A grande limitação da teoria do Freud ou da teoria psicanalítica é que ela vem historicamente em substituição a uma compreensão mais hereditária. Então, é uma teoria que foca basicamente em eventos ambientais e desconsidera, até pela questão histórica, uma série de outros elementos que também vão contribuir para a expressão de psicopatologia. Mais à frente, o Winnicott traz a ideia de que o trauma seria uma consequência de uma série de repetições, falhas ambientais no atendimento às necessidades do bebê. Essas falhas incidiriam em um momento no qual ele não dispõe de estrutura de ego, ele chamou de estrutura de ego, algo capaz de compreender e representar o que se passa, despertando angústias inomináveis ou de aniquilação que, por sua vez, provocam reações que interrompem o continuário a ser do bebê. E o discípulo dele, o Massoukan, denomina de trauma cumulativo esse processo acontecendo. Então, uma série de eventos ao longo do desenvolvimento, de alguma forma, iriam tirar a criança ou aquele ser do traçado normal, programado, e iria levá-lo a um desfecho psicopatológico. Então, do ponto de vista genético, uma das questões, um dos conceitos importantes é esse de canalização. Então, todos nós temos nossos genes programados para criar uma cabeça, crescer um cabelo, ter duas pernas, ter duas mãos. algumas vezes isso não acontece, certo? E, quando isso não acontece, é porque eu tenho forças que, de alguma maneira, tentam tirar a minha bolinha do trilho, certo? Normalmente, nosso sistema é plástico o suficiente para, apesar dessas forças, eu, ainda assim, me manter dentro dessa trilha. Mas, se a força ou se o acúmulo de forças for muito exacerbado, mesmo que eu tenha elementos de recuperação ou elementos de resiliência, esse desenvolvimento vai acabar tendo a alteração do seu percurso, apesar desses obstáculos. Então, é o que aconteceria nos casos onde eventos traumáticos ou eventos cumulativos tirariam do desenvolvimento adequado aquele organismo. Então, a hipótese do grupo é de que o abuso e a negligência na infância seriam exemplos desses eventos estressores graves que aconteceriam num período precoce e que produziriam uma cascata de respostas fisiológicas e neuromorais que levariam a alterações persistentes nos padrões do desenvolvimento cerebral. Então, o que a gente está pressupondo é de que o ambiente, dependendo da configuração, ele pode, sim, alterar o curso do neurodesenvolvimento. Se eu altero o curso do neurodesenvolvimento, consequentemente, e a partir dessas alterações, junto com aspectos genéticos individuais, eu teria a base para a explicação do que transtornos psiquiátricos poderiam ocorrer. E isso é interessante, porque a maior parte dos transtornos psiquiátricos não vai ocorrer durante a infância. eles vão começar a aparecer a partir da puberdade, e a grande maioria a partir do adulto jovem. Óbvio que temos quadros de psicopatologia infantil, mas a formalização do transtorno, propriamente dito, normalmente vai ocorrer durante a vida adulta. Então, temos, então, uma influência importante do nosso teórico, que, nesse modelo de interação gene-ambiente, pode ser entendido como a interação entre ambiente e genótipo, esse balanço entre o que está acontecendo no meio ambiente precoce e as características genotípicas que eu carrego, no que diz respeito à reatividade do substrato neural. e a psicopatologia só seria entendida como um reflexo dessa reatividade, diferente dos outros modelos anteriores, históricos, que tentavam. E, às vezes, a gente conversa com geneticistas mais clássicos e eles ficam insistindo em tentar achar o gênio da depressão e o gênio disso e o gênio daquilo, quando, na verdade, nesse modelo mais de interação, não faz muito sentido você buscar o gene que vai expressar um padrão comportamental, mas sim como que esse substrato vai estar de alguma maneira reagindo. Então, a gente tem três etapas importantes, a sinaptogênese, que é durante o neurodesenvolvimento a criança, ela precisa criar novas sinapses, durante o desenvolvimento, principalmente intrauterino, eu preciso aprender a arborizar, construir o que vai ser o meu pré-frontal, construir o que vai ser o meu hipocampo. Depois disso, num primeiro momento, o organismo produz tudo, vamos lá, está liberado, vamos fazer tudo que dá. Com o tempo, e tem alguns autores que dizem que com alguns estímulos pós-natais e per-natais, eu vou podando aquele montão de sinapses, porque eu não preciso delas. Então, é muito caro eu manter um monte de sinapse. Então, aquela ideia lá do vestibular, da biologia, de que a gente nasce com tudo e, à medida que eu vou usando, vai nascendo, na verdade, é um pouco diferente. A gente nasce com um monte de coisa e a gente vai perdendo à medida que a gente não vai estimulando. Tem vários modelos de experimentação animal que eu não vou me deter agora, mas que demonstram isso. E um processo que é mais interessante ainda, porque aí realmente vai acontecer durante o período pós-natal, particularmente, esse processo vai se encerrar em torno dos 24, 23 anos, ainda que já se saiba que talvez possa até continuar ao longo da vida em algumas estruturas específicas, é a milinização, que é basicamente o quão funcional vai ser o meu neurônio. Então, vamos pensar grosseiramente falando que o neurônio é um fio e está desencapado. Então, a funcionalidade desse fio, a chance de dar curto-circuito, o quanto que ele aguenta, digamos assim, a informação, vai ficar prejudicada. Se eu tiver um bom encapamento, se eu tiver uma boa funcionalidade desse neurônio, eu vou ter maior rapidez nos processos, eu vou ter um sistema nervoso mais saudável. O Christian já mostrou para vocês esse slide. Eu tenho, dependendo da estrutura, eu vou ter momentos onde essas etapas de desenvolvimento elas variam. Então, não é todo o cérebro que se desenvolve ao mesmo tempo. A gente tem estruturas que vão ter cada uma o seu tempo. Em especial, nós temos nos focado muito na questão do desenvolvimento do córtex pré-frontal. nossa grande pergunta é por que algumas crianças que são expostas a diferentes formas de maus-tratos, elas conseguem passar por um desenvolvimento saudável e não desenvolver psicopatologia? E por que outra parcela de crianças, de pessoas, são expostas aos mesmos eventos, às vezes até com uma intensidade menor e, ainda assim, o curso ou a bolinha dela caminha em direção a outro alvo? A pergunta que a gente faz é será que as pessoas elas nascem resilientes ou elas se constroem resilientes? Mas, de novo, tem uma dualidade. Será que é do ambiente ou será que é do gene? Para isso, então, e para a gente poder estudar esses fenômenos, o modelo animal, os experimentos com animais, eles são fundamentais. Eu não tenho como investigar processos de resiliência do ponto de vista molecular sem que eu me fundamente em modelos que possam revelar esses mecanismos. Então, ainda mais hoje em dia que a pesquisa animal está sendo tão criticada, tão em evidência na mídia, e sempre a mídia tem alguma coisa da moda, é importante lembrar que a grande maioria dos avanços que a gente tem hoje derivam, inclusive, de pesquisa animal. Inclusive, o antibiótico, o antitérmico que a gente usa deriva de pesquisa animal. Ele não existiria se a gente não tivesse investimento em pesquisa básica. os estudos animais em relação a essa questão de neurodesenvolvimento e maus-tratos na infância se dão... A gente não maltrata os ratinhos, tá, gente? Só para... O que existe são modelos de interação materna. Então, como é que eu posso manipular isso? Acho que tenho uma foto aqui mais adiante. durante a infância, tá, do segundo dia pós-natal até o décimo quarto, um experimento que é relativamente fácil de fazer é separar os ratinhos todos os dias da sua mãe durante quatro horas. Pode parecer pouco, mas, para a vida do ratinho, quatro horas é bastante. Então, a gente, de alguma maneira, estaria emulando um modelo de negligência materna. A gente estaria, de alguma maneira, modelando como seria um ambiente onde a presença materna, o cuidado materno, ele não se faz tão frequente. Esses estudos, eles têm mostrado que, quando esses ratinhos, eles se tornam adultos, certo, e, de alguma maneira, eles derivavam de famílias pouco cuidadoras, digamos assim, o efeito que a gente observava em alguns genes específicos, principalmente os genes relacionados à resposta de estresse, o fato deles terem um baixo cuidado materno fazia com que esses genes, ainda que eles existissem no genótipo dos ratinhos, eles estavam atados, se eu fizesse um genótipo, eu quero ver um polimorfismo para ver se tem alguma mutação, alguma alteração no gene do ratinho que é mal cuidado, não vai ter. Agora, por que lá em adultos esses ratinhos se mostram mais ansiosos, comendo mais, mais deprimidos, com problemas de memória, com problemas de controle? Por quê? Se, do ponto de vista genotípico, eles são similares? A resposta é exatamente nos efeitos epigenéticos. O que é epigenética? São elementos que, de alguma maneira, influenciam o quanto aquele gene vai aparecer ou não. Então, se, de alguma maneira, o ato, o gene, eu posso ter todas as informações necessárias. Se ele não desatar, eu não consigo ler a informação. E, apesar de eu carregar essa informação do ponto de vista genético, tem alguma coisa na minha infância que fez aquilo ali de alguma forma não se desatar. Então, o nosso grupo tem, basicamente, agora, se focado na investigação desses fatores que contribuem para o colapso ou a bolinha sair totalmente do programado, que são os desfechos mais patológicos, quais fatores poderiam agregar, apesar de acontecer o maltrato, no caso do modelo animal, apesar de acontecer essa operação, o que a gente poderia, por exemplo, fazer para recuperar ou reverter esses efeitos negativos desse cuidado? E é bem interessante, até vou voltar no meu último slide aqui, no primeiro slide que eu conto que a gente começou essa pesquisa lá com o pessoal da educação física. E é bem interessante porque um dos BPAs, o primeiro BPA que era da educação física, ele se tornou, mestrando, esse ano, na pediatria, para estudar exatamente essas ideias que a gente desenvolveu desde o início. Então, o Luiz Eduardo, a proposta da dissertação dele, que a gente ainda está planejando em fase de desenvolvimento, é exatamente, por exemplo, oferecer exercício físico durante uma etapa do desenvolvimento para esses ratinhos que, de alguma maneira, não tiveram o cuidado adequado. e, quando adultos observar se o exercício físico conseguiu reverter padrões de alterações cognitivas e fisiológicas que a gente já sabe que são notórias relacionadas a esses modelos. Por fim, para além dessa pesquisa, a gente está realmente investindo na investigação de que mecanismos epigenéticos. Então, está, ok, atô, mas como que atô? E, descobrindo como que atô, futuramente, a gente poderia achar um jeito de desatar. Então, acho que fui um pouco diferente ali do Christian no sentido da abordagem, mas a gente trabalha junto o tempo inteiro. O núcleo, na verdade, ele está sempre... Ele sobrevive a partir dessas diferentes vértices disciplinares. Eu já nem sei mais me perguntar, mas quantos psicólogos ou quantos médicos ou quantos educadores físicos ou quantos fonodiólogos tem no teu grupo? Eu não sei. Eles entram e têm uma questão de pesquisa e, de alguma maneira, cada um vai agregando o seu conhecimento, o seu ponto de vista. O grande desafio é exatamente você conseguir romper esses limites. então, bom, é da psicologia, vai ter que ir para o balcão, vai ter que, de alguma maneira, aprender algo diferente do que de modo a graduação propriamente dita acabou não ensinando. Então, é isso. Eu fico à disposição de perguntas. Acho que o Christian também faço a palavra para a professora. Então, agora, queria convidar o professor Christian e o professor Rodrigo, então, para sentar aqui na mesa e a gente continuar os trabalhos. Agora, que a ideia do professor Carlos Teixeira, que é, então, o nosso coordenador do Fórum de Interdisciplinaridade, sugeriu, então, que os bolsistas de iniciação científica fizessem seus depoimentos. É isso? Então, acho que o professor que a gente pode nos ajudar. A ideia do professor Carlos nos passou é, enfim, discutir esses aspectos interdisciplinares, mas também trazer a experiência em primeira mão do aluno de graduação que vai fazer a iniciação científica dentro desse programa que a PUC tem, que é o BPA Praias, que é um programa justamente focado no avanço interdisciplinar do conhecimento. Então, na verdade, queria convidar o Ricardo Trentin, que é acadêmico de medicina, e a Laura Wolfenbittel, que é acadêmica de psicologia, para dar um depoimento um pouco sobre essa trajetória no projeto. Se quiserem, por favor, para dar um depoimento especial. Obrigada, pessoal. Obrigada. Então, meu nome é Laura, como o professor Cristian já falou, e eu sou bolsista dentro desse projeto que ele apresentou. Então, que tem como objetivo criar um protocolo de perícia psíquica e neurobiológica para detectar casos de abuso sexual. Então, eu e o Ricardo somos bolsistas do BPA Praia. Então, enfim, na verdade, eu acho que se a gente pudesse, dentro desse tema do abuso sexual, ter acadêmicos do serviço social, do direito, da psicologia, isso não teria nenhum impedimento, porque é um assunto, é um fenômeno que abarca tanto no sujeito como socialmente diversos âmbitos. Isso a gente vê muito na prática. Agora, atualmente, o projeto está numa fase bem de coleta. Então, a gente tem ido muito para a prática, de ver os pacientes, de fazer entrevista, de aplicar os instrumentos. Enfim, além da parte da pesquisa, esses pacientes, depois que a gente vê os maus tratos, o próprio abuso sexual, a gente tem que se sentir na obrigação de dar o encaminhamento para esses pacientes, porque eles não servem só do ponto de vista da pesquisa. E a gente tem feito muito contato, agora falando bem da prática, se informando com o pessoal do CRAI, pessoal que trabalha com isso no direito, no serviço social. O Ricardo, eu sou da psicologia e o Ricardo da medicina. E, para mim, tem sido muito rico. Porque a gente tem tido a oportunidade, até agora, de apresentar no salão de iniciação científica, de fazer trabalhos. E eu acho que a gente tem feito uma boa parceria. Porque eu acho que o Ricardo aprendeu bastante coisa da psico. E eu aprendi bastante coisa do ponto de vista da neurobiologia. A parte que ele depois vai contar um pouquinho mais do que ele propriamente está fazendo dentro do projeto. Mas, enfim, acho que é uma área que esse projeto veio de uma forma muito positiva. Porque é um fenômeno que, como eu já falei, acho que abarca vários âmbitos. Enfim. Obrigada. Bom dia. Meu nome é Ricardo. Eu sou acadêmico de medicina. E eu já comecei a faculdade com o professor Carlos Teixeira falando muito para a gente que não existem mais condições, nos dias de hoje, de a gente querer segregar o conhecimento em caixinhas. Ele só tem a perder com isso. E temos vários professores entusiastas desse ponto de vista na faculdade, como o professor Jaderson também, que vive falando que uma segregação entre mente e cérebro não é uma coisa inteligente a se fazer. E, quando eu olhei esse projeto de pesquisa, estava conversando com o professor Moisés, eu achei muito interessante, porque eu sempre fui bastante interessado pela neurociência. E cheguei em um laboratório de imunologia, achando que ia ser uma coisa completamente diferente daquilo que eu esperava. E foi muito pelo contrário. Eu aprendi demais sobre o ponto de vista neuroendócrino. e vi que tem muito mais coisas envolvidas do que a gente pensa quando vai abordar um ponto de vista. Você acaba vendo diversas outras diretrizes que não tinham noção antes. E, quando eu entrei para o grupo da psicologia, foi um choque ainda maior, porque a gente tem uma formação tanto quanto direta. O próprio sistema vai cobrar da gente, mais tarde, como médicos, que sejamos mais incisivos e eficientes. E a gente tem que já entrar olhando as coisas com um ponto de vista clínico. E eu cheguei em um grupo onde eles têm uma visão muito mais abrangente da psique do que aquilo que a gente é acostumado a ver. Do que aquilo que nossos professores da psiquiatria passam para a gente, que não faremos residência em psiquiatria, eles passam uma noção mais clínica. E eu cheguei lá e tive uma visão completamente diferente daquilo. E tive uma oportunidade muito maior ainda que foi a de participar, junto com as gurias, de aplicar os questionários com os pacientes, porque algum avaliador tem que ser um psicólogo, a maior parte deles com o mestrado, que vai fazer a avaliação. E alguns bolsistas vão aplicar os instrumentos. E eu tive a oportunidade de ter um contato com as pessoas, com os pacientes, muito mais rico do que aquilo que a gente está acostumado a ter na prática clínica. Que é já chegar na sala, entrando, olhando, o paciente está com queda de cabelo, está com a pele isso, está com aquilo. Eu tive a oportunidade de chegar e ouvir uma pessoa, não uma doença. E isso, para mim, foi uma coisa fantástica. Me ajudou a crescer cada vez mais aquela máxima dentro de mim que não existem doenças, existem doentes. E isso eu acho que foi uma das coisas mais ricas que eu consegui me aprender com o pessoal. foi realmente muito recompensador para mim e eu espero levar essa experiência para a vida. Obrigado. A Laura tem participado muito do ponto de avaliação dos pacientes e ela concluiu um estágio curricular do nosso ambulatório, onde ela também atendeu algumas dessas pessoas, que, como ela falou, não adianta apenas a gente detectar. muitas das situações são situações muito problemáticas e algumas não haviam recebido atendimento até então. Então, em alguns desses casos, nós derivamos para o ambulatório do NEPT, que está agora com um braço maior no atendimento de crianças e adolescentes. O Ricardo também, a gente brinca, ele é um psicólogo honorário da equipe, porque ele já está bem socializado em relação a testes e a instrumentos de avaliação. e o Ricardo está desenvolvendo uma parte muito bacana do projeto, que é a coleta de material biológico. Ele está usando uma técnica que o Rodrigo adaptou e desenvolveu aqui no Brasil de uma forma inédita, que é a menstruação do cortisol capilar. Então, é uma técnica bastante inovadora. E também ele está agora começando a aprender, na verdade, o processamento do material e depois a análise desse dado, que também vai ser um outro desafio grande na formação. Então, a gente está com uma expectativa bem grande em relação aos guris. A gente está propondo a renovação desse projeto para o BPA e com a expectativa de que os guris, de que a Laura e depois um outro colega que vá substituir ela no próximo ano, possam continuar participando. Acho que foi uma coisa muito bacana da apresentação do Rodrigo, acho que é mostrar esse aspecto realmente, sim, translacional da preocupação que a gente tem na abordagem desse fenômeno, que, de fato, se presta a múltiplas abordagens. Mas toda essa parte de experimentação que o Rodrigo começou a trazer mais para a edição animal a partir do pós-doutorado dele, acho que abre uma janela de oportunidades cada vez maiores, tanto do ponto de vista das intervenções ambientais, como o caso da atividade física, das intervenções psicossociais, que são ambientais por natureza, como até mesmo, eventualmente, tratamentos combinados, do ponto de vista de psicoterapia, mais farmoterapia, aí realmente numa abordagem talvez mais direcionada, com mais foco do que a gente faz hoje em dia, no mundo inteiro, a gente faz dessa maneira. Então, acho que é uma janela bem bacana do ponto de vista de como a gente pode olhar para esse fenômeno, a partir de diferentes níveis de análise, desde o ponto de vista molecular, que o Rodrigo tem trabalhado, até mesmo dos fenômenos clínicos que nós, Rodrigo, eu e os outros colegas também temos trabalhado. Acho que uma coisa bacana, que o Rodrigo já apontou no grupo dele, que a gente vê no NONEPT, na verdade, o NEPT surgiu, o Rodrigo é psiquiatra de formação, sou psicólogo de formação, a Adriane é psicóloga e o Moisés é biólogo. Então, na verdade, a gente tem uma formação bastante... E o Rodrigo foi, por exemplo, o Rodrigo é um exemplo de interdisciplinaridade, foi fazer um doutorado na psicologia, apesar da formação em medicina. Então, acho que esse tipo de múltiplo olhar sobre um fenômeno é muito enriquecedor. Acho que a gente não conseguiria o que conseguiu até hoje e tudo mais que a gente um dia poderá alcançar se não fosse por causa disso. Acho que isso é uma coisa bem importante. Professor Rodrigo, gostaria de comentar alguma coisa? Então, acho que vamos passar a palavra para a plateia, então, fazer os seus questionamentos. Por favor. Boa tarde. Meu nome é Carlos Gerbales, sou aqui da Famecos, da comunicação. Tenho uma pergunta para o Christian e minha observação para o Rodrigo. A pergunta para o Christian é o seguinte, nesse protocolo, de alguma maneira vão ser investigados também as pessoas, além da criança, as pessoas que cercam a criança e que relataram o suposto abuso sexual? Porque eu lembro de dois casos, o da escola de base e do filme Na Captura dos Friedman. Não sei se vocês conhecem. Nos dois casos, o abuso sexual foi construído, a verdade do abuso sexual foi construída por uma série de testemunhos que envolvem os pais, os vizinhos, os irmãos das crianças, etc. Então, a verdade sobre o fato é socialmente construída por um conjunto de pessoas. Como é que o protocolo vai tratar com a complexidade social que envolve uma denúncia? Essa é a pergunta para o Christian. E para o Rodrigo, eu queria que você me falasse um pouco sobre essa dificuldade que alguns biólogos, que alguns especialistas em genética falam de estudar o comportamento nos animais e tentar tirar alguma consequência para o comportamento humano. Já que, enfim, o ambiente de um animal é X e o ambiente do ser humano, que é um animal, sem dúvida nenhuma, é o ambiente que tem a cultura. E a cultura seria um dado tão gigantesco, tão maior do que o que acontece com os animais que, dizem alguns, que não há qualquer relação entre um estudo comportamental nos animais que possa ser levado ao comportamento humano. Enfim, é uma questão, eu não estou nem de um lado nem do outro, que eu gostaria que você desenvolvesse. Então, professor Gervais, obrigado pela pergunta. De fato, acho que isso que você está colocando é algo que está o tempo todo em evidência e é uma preocupação constante. A gente tem trabalhado, na verdade, com casos de forte suspeita de abuso sexual, porque a confirmação disso, na verdade, é muito mais complexa do que a gente acabou, digamos, retratando aqui. e esses casos que você falaste, e isso, na verdade, ocorre no dia a dia, é uma situação bastante comum disso, é pela disputa de guarda, onde falsas denúncias e falsas acusações são muito comuns. Então, há toda uma série de consequências para isso. interessantemente, os efeitos de uma falsa denúncia, eles são, sob certos aspectos, tão prejudiciais quanto a ocorrência verdadeira do fato, do ponto de vista do desenvolvimento da criança e do efeito que isso tem em relação a uma família. Quer dizer, tanto a situação sexualmente abusiva, quanto o próprio processo investigativo, nas suas diferentes etapas, seja através de uma avaliação inicial no Conselho Tustelar ou, eventualmente, um processo que, eventualmente, acaba sendo respondido na justiça, isso tem uma consequência para a família muito, muito forte, tanto quanto se, de fato, tivesse ocorrido. Então, isso é um problema, é um problema sério, e a tentativa justamente desse protocolo, a tentativa é dar alguns elementos de maior confiabilidade para o perito na hora de, eventualmente, tomar uma decisão ou chegar a uma conclusão do ponto de vista de provável ocorrência ou não há nenhuma evidência. Porque a verdade final se ocorreu ou não na ausência do intercurso de uma prova material é muito difícil de obter. É com a criança, com o cuidador, e depois são checadas as informações com os peritos do IGP, independentemente. Depois, a gente checa as informações. Agora, tem um conjunto de informações, e isso é muito interessante, tem um conjunto de informações que são levantadas com a criança. Entrevistas, testes, coleta de material biológico. Tem um conjunto de informações que são levantadas com pelo menos um dos cuidadores. Então, entrevistas com a mãe ou o pai sobre a criança, entrevistas em relação ao próprio... O que a gente tem observado, isso é algo interessante, vários aspectos, é que a concordância, vamos dizer assim, a correlação entre as informações... Entre como a criança se vê, do ponto de vista de autoavaliação em relação a problemas psicológicos. Fala bem genericamente. E como o cuidador vê a criança, é uma correlação muito baixa, na verdade. Não tem uma concordância muito alta entre... E há, geralmente, uma tendência a ver com menos gravidade do que a criança se vê, do que a criança ou o adolescente ou o pré-adolescente se relata. mesmo quando não há nenhuma evidência de um ganho secundário decorrente disso. Então, tentar abarcar o fenômeno é realmente mais complexo do que a gente percebeu. Então, a gente tem trabalhado muito com a ideia de casos com forte suspeita, muito mais do que realmente esse é um caso conclusivo de abuso sexual, porque a gente tem recebido também esses casos. E, de novo, acho que um outro aspecto importante, isso, pelo próprio desenho dessa pesquisa, a gente tem recebido, talvez, não aqueles casos mais graves, porque esses são os casos que a gente está recebendo, que houve uma denúncia, foi tomada alguma medida de proteção mínima com essa criança, eventualmente passou um conselho tutelar, passou numa delegacia especializada, chegou num órgão do Estado para definir se isso ocorreu ou não, então, alguma coisa já aconteceu, então, não são, possivelmente, a parte, digamos, submersa desse iceberg aí são aqueles casos mais graves que nem chegam à atenção e não foi feita nenhuma medida, esses, possivelmente, são as crianças que estão numa situação de maior vulnerabilidade e sofrimento. Bom, acho que a gente tem aquela retórica da complexidade, que, enfim, as coisas em humanos são tão complexas, tão complexas, que então ninguém consegue dar conta. A grande solução para isso é a gente exatamente olhar para a ciência básica, que a ciência básica não tenta dar conta da complexidade do humano, tanto que eu fico bastante incomodado, às vezes, quando eu tenho um modelo, por exemplo, de ansiedade, um modelo animal, e você transpõe esse modelo de ansiedade para um pânico, por exemplo, ou para uma fobia social. É absolutamente coisas diferentes. Porém, tem processos básicos, então, a mitocôndria de um ser humano é exatamente a mesma mitocôndria de um rato, que é exatamente o mesmo ribossoma, e tem processos básicos que, por exemplo, se você privar um gatinho, um rato, um ser humano, um macaco de comida, os processos fisiológicos no nível básico, e não no nível complexo, eles vão ser muito semelhantes. os modelos esses de privação materna ou de cuidado, eles tentam, de alguma maneira, olhar no nível básico, com o cuidado de não fazer essa extrapolação, mas é que, no funcionamento da ciência básica, privando do cuidador, digamos, um organismo que está em desenvolvimento, o que isso iria ocorrer? Mas, de novo, e acho bem importante trazer isso, o maior anticorpo da ciência básica é exatamente a gente tentar transformá-la em aplicada. Esse é o papel da ciência translacional, que é quando você tem um corpo de evidências de ciência básica que você começa a conseguir sair da bancada e, aí, os mesmos processos você começa a achar correspondência ou, de alguma maneira, evidências em um nível mais complexo. O nosso caso é um pouco invertido, porque, por muito tempo, eu trabalhei muito com pesquisa com humanos. Então, se pegassem a publicação do grupo, basicamente é com pesquisas em humanos. A gente está fazendo o caminho contrário, que é, dessa complexidade, tentar caminhar em direção à bancada. Mas acho que é bastante importante fazer esse esclarecimento. Nenhum... São duas instâncias distintas de conhecimento. Mais alguma pergunta? Ok. Eu sou estudante aqui da PUC, já tive uma aula de Psicologia Cognitiva e Comportamental com o professor Rodrigo. E, na verdade, eu gostei de uma parte da apresentação que falou de epigenética e eu estou trazendo de memória um estudo que eu li por cima. Então, não sei o quanto talvez esteja preciso, mas... E aí, vou fazer a pergunta em cima. Tu falaste que os genes acabam sendo suprimidos, eles ficam enrolados, acabam não sendo lidos. E eu li alguma coisa sobre o efeito da terapia falada numa liberação justamente dessa supressão para transtornos de estresse pós-traumático. Se não me engano, era isso. Só que eu li muito por cima, não sei. E eu queria saber, tu disse sobre tentar procurar uma razão desse funcionamento para conseguir reverter. Vocês chegaram a fazer, ou vocês têm em mente também trazer esses estudos nesse sentido? O que já se faz que possa dar esse resultado? Vocês fizeram alguma revisão em cima disso? Ou vocês só estão ainda nessa parte de verificar no caso o que eles têm de abuso, justamente protocolo e tudo mais? Até onde vai essa? Assim, acho que a gente volta para a questão do professor. Eu acho que tem um boom de estudos de epigenética em seres humanos que, inclusive, estão cruzando. Ah, eu faço essa intervenção e eu tenho essa modificação. mas, por exemplo, só para ter uma ideia do porquê que é importante a gente, quando olha para a pesquisa básica, delimitar ela como pesquisa básica. A maior parte desses estudos com adultos, em especial esses com transtornos de comportamento, tiram células do sangue. Então, eles estão olhando o linfócito. É completamente diferente o padrão de expressão gênica de um linfócito do que se eu pegar e extrair um neurônio do pré-frontal. Então, ok, pode ser que haja um padrão mais A ou mais B, mas tem uma especificidade de tecido que eu acho que daqui a alguns anos a gente vai olhar para essas pesquisas e, tipo, tá, mas era meio forçação de barra, assim. Por outro lado, eu acho que tem questões bem importantes que daí tu entra na parte epigenética, talvez o Christian, enfim, queira dar algum depoimento, que vão ser essas intervenções ambientais que, de alguma maneira, assim como eu tenho o processo de atar os genes, eu também vou ter processos de liberar genes. Tem genes, vou dar um exemplo, o uso de maconha pesada na adolescência, a gente sabe que é um fator de risco muito grande para a esquizofrenia. não significa que todo mundo que tem história familiar de esquizofrenia na família vá desenvolver a esquizofrenia, mas se precisava de um gatilho, se aquele gene estava bem amarradinho lá, para que eu vou ficar cutucando esse gene para que, de alguma maneira, num momento específico, ele venha à tona? E a gente sabe que o THC, uma das hipóteses é que ele teria essa disponibilidade. Assim como eu tenho isso para o lado ruim, provavelmente eu teria para o lado bom também. Tem várias sugestões que o processo de psicoterapia, como ele é sistemático e cronificado, por que não trabalhar com esses processos de efeito epigenético? Só chama a atenção de que todos esses modelos a gente está trabalhando com organismos em desenvolvimento. Eu acho que daí teríamos que pensar como que isso ocorreria num organismo já desenvolvido, se a dinâmica... É dinâmico, o gene não é estanque. O próprio envelhecimento começa... A gente começa a ter liberação de vários genes que não deveriam estar liberados. Então, uma ruga a mais, uma pele a mais, um adipósito, uma gordurinha, a menos. Então, é dinâmico isso. E certamente a gente sabe que esses eventos comportamentais vão ter um efeito nesse nível. Eu não sei se a gente está maduro o suficiente para se posicionar ainda. Nossa pesquisa está basicamente ainda no estágio de pesquisa básica, nível 1, nível 0 de pesquisa. Eu não tenho elementos para poder extrapolar isso para algo mais complexo. Falei, até não era justamente para saber como é que isso se encaixa dentro disso que vocês trouxeram. Bem interessante. Eu acho que é a meta. Toda pesquisa básica prevê, ela tem a meta a essa translação. Building blocks. Alguma pergunta a mais? Então, eu vou... eu posso então fazer a minha partezinha aqui, eu apresento a sua bióloga, então a gente agora já compõe alguma coisa mais triangular aí também. Mas sou bióloga com uma parte da formação genética. Então, você está me cutucando já faz um tempo. Desde a hora em que você botou aquele gráfico que tinha ali as etapas de gene até o reproduto final. Enfim, eu me parei ali no terceiro estágio aquele que dizia que você tinha a interposição do meio ambiente para fazer o organismo se manifestar. E agora, então, apareceu a parte toda neuronal e comportamental para me deixar confusa. Então, eu achei o trabalho muito, muito interessante e eu fiquei com alguns questionamentos. Um deles, bem básico até, é se na pesquisa de vocês o tempo entre o fato, suposto fato, e a captação dessas medidas todas, tanto biológicas quanto clínicas, quanto psicológicas, enfim, e de relatos do ambiente todo, familiar, enfim, que cerca a criança. Se essas medidas não podem ser muito variáveis conforme os fatos se distanciam do suposto fato. Então, a evidência que você está tentando coletar e o tempo em que ocorreu a coisa, ela pode mudar conforme. Então, isso foi uma curiosidade que eu fiquei, não sei se vocês gostariam de comentar. Isso é bem importante, porque, por exemplo, se a nossa objetiva, por exemplo, era olhar estruturas onde o desenvolvimento encerra de uma maneira mais precoce. Então, por exemplo, a gente tem uma série de pesquisas com negligência. Negligência é totalmente diferente de abuso. Por quê? Porque negligência normalmente começa pré-natal, o cuidado já não vai fazer o pré-natal, e você tem um padrão de privação que é muito mais precoce. no caso do abuso sexual com graves exceções, isso já é mais contundente, mais episódico, então não vai ser tão pervasivo. E tem um estudo bem legal do meu ex-orientador durante o sanduíche, do Martin Teicher, que ele faz um estudo de neuroimagem e ele vê exatamente isso. O abuso sexual vai pegar basicamente pré-frontal, que é o que ainda não fechou no desenvolvimento, porque eu estou até os 24, estou com aquilo ali aberto para possíveis, mas, por exemplo, amígdala e elementos mais visuais, córtex visual, que já fechou muito precocemente, isso é só a negligência que consegue de alguma maneira afetar. Então, eu acho que tem toda uma questão de qual é a janela de vulnerabilidade ou de oportunidade que eu estou avaliando. Se eu tenho algo aberto, a chance de outras coisas mais dinâmicas poderem danificar, mas depois se reestruturar, ela é maior. Então, eu acho que a gente tem que estar no nível que a gente precisa agora delimitar. Bom, essa estrutura eu preciso olhar dentro desse time frame, dentro desse período de tempo, dentro dessa janela. Mas é uma pergunta bem... não, e acho que está muito bem colocado o exemplo da colocação da professora Gerbasi, no sentido de que, um, o abuso sexual, em algumas situações até é um único episódio, uma situação episódica, mas na maioria das vezes não é e na maioria das vezes não ocorre isoladamente, ele ocorre em um contexto de maus tratos. Então, existem uma série de outras situações que normalmente acontecem, seja no caso do abuso verbal, abuso físico, ou das situações todas de negligência que o Rodrigo comentou. O outro ponto é nessa questão do tempo. A gente, por exemplo, nessa amostra a gente não consegue ainda, com a quantidade de participantes que nós temos, poder avaliar corretamente o efeito de tempo e também é muito difícil isolar, especialmente naquelas situações em que o abuso sexual é de longa duração. Vamos imaginar, olha, o sujeito lá é abusado sexualmente pelo tio que mora na casa ao lado e isso ocorre em um período de cinco anos, ao longo desses cinco anos. Então, é muito difícil, na verdade, você marcar o tempo da ocorrência do evento. Mas isso também é verdadeiro para outras pesquisas, outras pesquisas que a gente tem, outras situações que a gente tem atendido e investigado, feito pesquisa também no NEPT. A gente tem um projeto na avaliação, na verdade, de estresse pós-traumático e outras coisas, em bancários, e esses bancários vêm com sete situações traumáticas. Então, aí você tem que definir, normalmente os estudos fazem o evento mais traumático, aí você faz toda a investigação a partir do evento mais traumático, mas, bom, na verdade, numa sequência de sete situações, uma foi sequestro da sua família para abrir a agência, a outra foi a arma na sua cabeça, o que é exatamente o mais traumático a ser definido. Então, tem uma série de situações que realmente ocorrem. Nos casos que a gente vem atendendo, não só agora na situação de abuso sexual, mas um dos mecanismos chave para vários dos transtornos que a gente tem visto para esses problemas se cronificarem, é um processo de evitação. Os indivíduos, eles evitam voluntariamente, eles tentam não pensar no que aconteceu, não falar com ninguém, evitam lugares, evitam pessoas, evitam situações. Da mesma maneira, eles também não buscam atendimento. Então, eles ficam em sofrimento por muitos anos. Isso é o que a gente tem visto nas pessoas que nos procuram. E aí, muitas vezes, essas situações isso é algo muito interessante. O Rodrigo tem trabalhado muito, muitos colegas, com essas situações de trauma muito precoce na vida, situações de maus tratos. E a gente tem todo um subgrupo de pessoas que nos procuram que, na verdade, até tem um trauma atual, mas tem um histórico de trauma. E esse histórico de trauma leva, nessas alterações no desenvolvimento, a uma série de problemas, eles se colocam em uma série de situações em que eles sofrem novamente outras formas de maus tratos e outros traumas pela própria psicopatologia do desenvolvimento. Então, são situações muito, muito interessantes. Acho que, quando o Rodrigo usa a ideia de trauma acumulativo, acho que isso é uma ideia preciosa para nós. Não é um único evento ou apenas um evento marcado. Tem, todas as vezes, uma trajetória desenvolvimental de exposição que é difícil definir e mensurar, mas que é importante levar em consideração. Mais alguma pergunta, pessoal? Eu também tenho mais uma, então. Vamos continuar, mas está muito interessante o assunto. Agora que o professor Christian comentou aqui sobre, fez uma complementação sobre as colocações do professor Rodrigo, me ocorreu mais algumas... algumas dúvidas, então, vou a mais uma delas. Duas coisinhas que eu gostaria de saber. Uma bem peculiar da pesquisa de vocês e a outra no âmbito um pouco mais geral. Uma delas é a idade, o período que vocês escolheram para o estudo, se tem alguma justificativa maior em relação a dizer que era criança de 5 a 12, é isso? 8 a 12. Então, queria saber se isso é intencional, é característico, enfim, o que levou vocês a fazer esse protocolo para essa faixa etária. E a segunda pergunta é o estágio que está a ciência, no caso, o estado da arte com relação a esse assunto, para nós termos uma ideia, é porque o que me ocorreu foi que, como o estudo, ele tem vários âmbitos, biológico, psicológico, social, enfim, tem várias tentativas de coleta de dados de perícia física, então, acaba que reunir todos esses dados com a diversidade que eles se apresentam, se fica difícil, e a estatística sofre muito com isso. Então, acaba a gente caindo para o estudo qualio ou estudo quanti, enfim, é muito complicado fazer a análise disso e tentar estabelecer alguma coisa padronizada para algo tão diverso. Então, só que, quando a gente também está começando os estudos e também está tentando montar um modelo experimental, que tente nos dar respostas, ainda que sejam puramente biológicas, e, às vezes, até nível molecular dos processos, é tudo muito complicado quando a coisa é tão ampla assim. Então, claro que, quando a gente está tentando tatear, montar um modelo e estar no início disso, a gente está com uma caixa preta que não tem formato e que a gente vai conseguir chegar lá dentro depois, passo a passo, ou esse quebra-cabeça desmontando e depois montando de novo. Então, por isso, eu queria saber, lá fora, como é que está esse nível de pesquisa? O grupo de vocês está inovando isso? Eu não tenho muita noção, não sei do pessoal, talvez, já mais envolvido com a área, mas, enfim, um questionamento. Muito obrigado, acho que é uma excelente pergunta também. vamos dizer assim, a idade, a idade, obrigado. Então, na verdade, é bem intencional, a gente restringiu a idade porque a gente sabe que as manifestações disso numa infância inicial elas são diferentes e depois na adolescência elas também são diferentes, as manifestações cognitivas e comportamentais. Então, para a gente tentar ter um grupo um pouco mais homogêneo dentro de todas essas outras questões que nós já falamos, nós tentamos delimitar a idade entre 8 a 12 anos, ainda que... E os instrumentos também. Sim, de fato. Porque, tipo, a maneira de medir muda conforme a faixa etária. Então, para além, também, só da questão da hipótese, tem uma questão metodológica mesmo. Por exemplo, vou fazer diagnóstico no adolescente, é um sistema diferente até o 12. até para homogenizar a equipe, a gente teve a preocupação bem prática mesmo de usar a mesma bateria para todo mundo poder ter a mesma medida. Exatamente. Então, em alguns subestudos, a gente até vai dos 8 aos 16, mas, digamos, o aspecto central do projeto, por conta dessas questões e do que o Rodrigo colocou, que são os instrumentos que a gente está utilizando, a gente está limitando até os 12, a análise principal. O outro ponto nós vamos possivelmente ter que restringir a análise apenas a meninas em um dado momento. Então, na verdade, quando a gente começou a coleta, a gente tinha planejado três grupos, depois virou quatro, quando a gente viu a gente estava com cinco grupos, e aí aconteciam coisas interessantes, por exemplo, às vezes, para algumas situações aquele grupo de crianças e adolescentes com sintomas clínicos, ou seja, grupos que buscaram, pessoas que buscaram o serviço de psicologia, ou o próprio ambulatório, na verdade, eles tinham uma pontuação mais severa em várias das medidas que a gente estava usando, porque, bom, então, aqueles lá eram crianças que estavam indo muito mal em alguns aspectos, do ponto de vista do desenvolvimento escolar, etc., e os pais buscaram a atenção, diferentemente dessas situações de maus tratos e abuso sexual, onde alguns desses casos eram casos mais agudos, no sentido de que o abuso sexual tinha ocorrido, tinha acontecido uma denúncia e o processo de investigação havia iniciado, e alguma medida de proteção havia sido tomada, minimamente, então, às vezes, em alguns, em algumas escalas, essas crianças que do nosso grupo de abuso até estavam melhor do que as crianças que seriam os nossos controles clínicos. Quando a gente vai olhar, e a gente ainda não olhou, porque a gente não tem a coleta ainda disso, mas uma das coisas que até o Rodrigo chamou muito a atenção, bom, talvez o tamanho do efeito desse fenômeno seja algo, vamos dizer assim, pouco específico, e talvez um efeito pequeno, então, talvez a gente tenha que ter grupos mais contrastantes, então, talvez, uma possibilidade é a gente ter um grupo de abuso, um grupo de trauma e, eventualmente, um grupo de controle, que são pessoas que estão muito bem, que não têm sintomas, estão na escola, para a gente poder conseguir ver, de fato, alguma diferença, especialmente nessas variáveis neurobiológicas que a gente está pensando em medir. possivelmente o resultado que a gente vai ter desse projeto não é exatamente a confirmação de um modelo, mas talvez seja a testagem inicial ou a proposição de algumas variáveis válidas para um modelo a ser confirmado mais adiante. Acho que talvez seja o cenário mais razoável que a gente está vendo agora. A gente talvez tenha feito um projeto um pouco mais ambicioso, mas, possivelmente, a gente vai testar algumas variáveis para um modelo a ser melhor investigado. por que isso é importante? Há uma discussão até, em alguns momentos, um pouco polarizada entre qual é a melhor maneira de a gente investigar esse fenômeno. E há, enfim, alguns posicionamentos do ponto de vista assim, bom, acho que única e exclusivamente através de uma entrevista seria possível obter as informações necessárias para chegar a alguma decisão sobre o caso. A nossa ideia é que, sim, a entrevista é um conjunto de técnicas, uma colega nossa, a professora Lillian Stein, que é uma expert nesse assunto do ponto de vista da entrevista investigativa, mas, além da entrevista, nós achamos que uma série de dados corroborativos podem auxiliar nesse processo de tomada de decisão, que realmente é um processo sobre tomar decisão sobre incerteza, no sentido de que a gente não tem, na maior parte das vezes, uma evidência física corroborando. Na verdade, acho que o estado da arte é até interessante, a gente está fazendo agora uma meta-análise sobre a prevalência, o uso de uma escala que é o padrão ouro para maus-tratos, a gente está fazendo uma meta-análise para ver se no mundo há uma distribuição geográfica equânime ou se isso muda ou não. A ideia é tentar fazer uma meta-regressão com os dados que até o Tiago Viola está levantando. O interessante é que, e isso é verdade, quando eu acabei o doutorado, foi em 2004, eu falava que estuda maus-tratos na infância. Normalmente, principalmente o pessoal mais da área biológica, Freud, de novo, está vindo a pessoa que quer voltar com as ideias de maus-tratos. E, se você olha no PubMed ou se você olha em qualquer base de dados, usar o descritor Child Abuse, de 2004 para cá, você tem uma curva ascendente muito grande. coincide com a questão da epigenética, coincide com uma série de questões. Porém, agora, eu estava até no... Acabei de voltar do Neuroscience. Dá para contar na mão os grupos de pesquisa dedicados a, de fato, investigarem mecanismos associados. Ou você vai pegar a literatura que é de psicoterapia, teorias mais ambientais, ou você vai pegar modelos absolutamente mais determinísticos, de investigação genética, mas, realmente, grupos que... Eu vou estudar Early Life Stress, eu quero entender quais são esses mecanismos. A gente, na verdade, fica se excitando, porque... E acho que, nesse sentido, a inovação está em tentar avançar num núcleo de um assunto que, por muito tempo, foi discriminado, pela comunidade dura, digamos assim, das ciências duras. Ela foi... Ah, mas... Isso aí é... Converte ao psicólogo. E, por outro lado, a gente também não avançou muito no que diz respeito a... Tá, então, como é que a gente... Ok, está a situação montada. Quais são os mecanismos de intervenção? Ou, como é que a gente identifica uma simulação de um caso real? E a gente vai tentar achar evidências mais sólidas para isso e você se depara com um ponto de interrogação. Então, é delicado um estado da arte. Não sei se você concorda com isso. Eu acho que, do ponto de vista da perícia, especificamente, isso que a gente está fazendo é uma tentativa rara de integrar dados neurobiológicos no processo investigativo. A gente até tem toda uma área de ponto de vista dessa neurobiologia, enfim, dos maus tratos, mas isso não informa, na verdade, o perito na hora que ele vai fazer, vai tomar a decisão. E acho que o Rodrigo trouxe um outro aspecto importante. Em muitos, toda uma área que nós não avançamos aqui no Brasil e que em outros países isso é um pouco mais avançado são instrumentos para detectar a simulação e a dissimulação. Isso eu acho que é uma... justamente porque foi levantado. Então, uma série de ganhos secundários em torno desses processos. Então, isso é uma outra área que ainda falta avançar. Pois é, pessoal. Então, a gente está chegando no final aqui. o bom de conduzir uma sessão dessas que, além do... provocar o professor Gerbazi, além do festival que a gente... Ele está envolvido com... Além do festival de interdisciplinaridade que a gente vivenciou aqui, eu acho que ficou bem claro para todos, todos esses pontos que o estudo dos professores envolve. infelizmente, a gente está chegando ao fim e está, acho que, fechando com chave de ouro talvez o ciclo que o professor Carlos Teixeira planejou para o ano no Fórum de Interdisciplinaridade. Ele volta, abre os trabalhos de novo, novamente, no dia 24 de março, já com outras temáticas, e que ainda estão em planejamento. E, se não tivermos mais perguntas, acho que a gente deve encerrar, porque o nosso combinado é às sete horas, senão a gente poderia continuar. Acho que o contato dos professores é fácil de ter, no site da PUC tenho acesso a eles, acho que... Se tiver mais alguma mensagem, se não... Então, desejo a todos um Feliz Natal, Feliz Ano Novo também, e nos encontramos a partir de março do ano que vem, quando o ano letivo se inicia, e aí um ano letivo já meio conturbado, por a bola no pé, aqui no Brasil, isso é bom para nós, enfim. Então, boas férias a todos. Obrigada. E aí 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 E aí